Nesta semana foi coletada a segunda remessa de donativos que totalizou 1.892 quilos Entre eles, cestas básicas, fraldas, roupas de bebê, cobertores e travesseiros Primeiro eu quero dizer, nosso coração se enche de alegria, apesar desse momento de tristeza que é para o povo gaúcho, de dificuldade, mas a alegria de perceber a generosidade o espírito de solidariedade do campineiro Já nessa segunda remessa, olha o tanto de doações que a gente recebeu Roupas, agasalhos, muita água Em nome da Câmara Municipal de Campinas, eu quero mais uma vez agradecer a você, cidadão aos vereadores, servidores, assessores e vereadores que contribuíram com a campanha Quero fazer um registro especial ao vereador Marcelo Silva que através da entidade, da escolinha da sua família trouxe aqui uma doação que nem está aqui dado o volume, a quantidade, já foi encaminhada direto para a central de distribuição da Prefeitura Municipal de Campinas Então, em nome da Câmara Municipal de Campinas a gente quer agradecer, pedir que Deus abençoe todas as pessoas que atenderam a esse chamado se compadeceram e certamente estão ajudando a minimizar o sofrimento da população do Rio Grande do Sul que passa por esse momento terrível O primeiro envio, feito com arrecadações para a população gaúcha feitas no prédio do Legislativo, totalizou 2.732 kg O vereador Permínio Monteiro, presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos dos Animais agradeceu a solidariedade da população e fez um apelo especial de doações para os pets que precisam de alimentos e medicamentos É muito importante a sua ajuda para os pets também, de uma maneira geral gato, cachorro, como diz o vereador Rocinho, cavalo e outros animais que precisam da sua ajuda Eu sei que o povo campineiro é muito solidário, temos vários pontos de arrecadação a Câmara Municipal de Campinas é um deles, mas dizer que já saiu toneladas e toneladas de ração já para o sul, foi feito vários pontos de arrecadação, já saiu várias carretas de ração e é muito importante a sua ajuda neste momento, que a gente precisa resgatar e cuidar dessas vidas não só a questão das rações, mas também roupas, alguns remédios da causa veterinária para levar para todos os animais que precisam de ajuda neste momento e também algum material de higiene que possa ser destinado isso daí eu tenho certeza que vai ajudar Daqui da Câmara, as doações vão para um galpão da prefeitura onde irão passar por uma triagem e logo em seguida serão encaminhadas para o Rio Grande do Sul Para doar, qualquer pessoa pode contribuir com água, alimentos instantâneos produtos de limpeza e de higiene pessoal fraldas, roupas de bebês e sapatos Para os animais, você pode doar ração, produto de limpeza, roupinhas e caminhas Os pontos de coleta da Câmara estão em duas portarias na Avenida da Saudade 1004 e na Avenida Engenheiro Roberto Mangi número 66 no bairro da Ponte Preta O parlamentar, Paulo Búfalo, também acompanha as arrecadações e reforça o pedido de ajuda para as famílias afetadas pelas chuvas Saber que esse suporte, essa doação das condições básicas das pessoas ela é fundamental para salvar vidas e ela é parte dessa reconstrução por isso eu quero reforçar esse apelo pela solidariedade Venha até a Câmara de Campinas, traga aqui a sua doação que ela seguirá em breve lá para o povo do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho